Senhor Presidente, hoje eu quero falar sobre os conflitos e as duas mortes no Estado do Paraná de trabalhadores rurais. Mas antes, como é sexta-feira, não dá para a gente começar a falar sem fazer um balanço da semana de temas importantes. O primeiro que eu queria falar é sobre o pedido do impeachment, na verdade o relatório do deputado Jovaí Arantes sobre o pedido do impeachment. É importante falar da fragilidade desse relatório. Muita gente pensa que o pedido do impeachment, lava-jato, corrupção, não tem nada a ver com lava-jato. O pedido está em cima de dois pontos, pedaladas fiscais e edição de decretos, decretos suplementares. Vale dizer que o relator, o deputado Jovaí Arantes, como tinha feito o presidente da Câmara, só aceita a denúncia na parte de 2015, porque reconhecem que tem um artigo da Constituição que não permite que atos de outro mandato sejam utilizados para crime de responsabilidade nesse mandato. Então, vamos lá. Primeiro ponto das pedaladas fiscais, na verdade, foram resumidas apenas a um fato, o fato do Plano Safra do Banco do Brasil. Por que isso, senador Cristóvão? Primeiro, é o seguinte, é importante que as pessoas saibam. O Tribunal de Contas da União ainda não analisou as contas de 2015. O Congresso também não votou as contas de 2015. Vale dizer que o Congresso não votou ainda nem as contas de 2014. Então, eles não tinham nem o que colocar em relação a 2015. Eles foram, então, em cima de apenas um fato, o Plano Safra. Porque aqui, nós temos que rebater argumentos de que, ah, não, eu sou a favor do impeachment pelo conjunto da obra. Não é assim. Esse é um processo político, mas jurídico, penal. Você tem que ter um crime de responsabilidade em cima de um fato. Qual é o fato que eles lançam? O Plano Safra. Como se o governo pudesse pagar imediatamente. O Plano Safra existe há muito tempo. É uma política de crédito para agricultores em que o governo empresta juros mais baratos. E depois, o que é que o governo federal tem que fazer? Pagar a diferença da taxa Selic para esses juros mais baratos. É isso. Esse processo não pode ser um processo mensal, porque é um processo que demora. É de seis em seis meses que o Banco do Brasil contabiliza tudo que emprestou, faz auditoria e mostra para o governo federal. Aqui está a conta. O que é importante também sobre isso é mostrar que tem uma lei do Plano Safra, uma lei de 1992, e tem um artigo terceiro que mostra que não é a presidente que pratica esses atos que coordena esse programa. Está aqui. A concessão de subvenção econômica, sob a forma de equalização de preços, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecida, em conjunto, pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura. Não tem ato da presidenta. Não tem dolo, porque nem ato existe. Então, esse é o primeiro ponto. É uma vergonha nós estarmos discutindo a abertura do processo do impeachment para o Plano Safra, que achem outros argumentos, que comecem outro processo, mas isso aqui não. O segundo ponto, que são os decretos de crédito suplementar. Sinceramente, eu vou trazer aqui na próxima semana, não vou fazer hoje, porque o plenário está esvaziado. O que eu quero trazer aqui é a situação de cada Estado. E quero olhar aqui para cada senador dos Estados. Porque, veja bem, qual é o argumento do crédito suplementar? Ele diz o seguinte. A Dilma editou seis decretos de crédito suplementar. Tem um artigo 4º da Lei Orçamentária que diz o seguinte. Ela pode editar desde que respeite o superávit primário. Naquele período, o governo já estava colocando o PLN 5 no Congresso para mudar a meta de superávit. Então, eles dizem o seguinte. Naquele momento, o governo já sabia que não ia ter o superávit determinado. Então, ele não podia ter editado os decretos de crédito suplementares. Eles estão errados, senador Cristóvão, porque é o seguinte. No orçamento, existe um princípio que é da anualidade. Você só examina o orçamento, só julga depois de encerrado o exercício. E no final do ano, o que é que estava? Nós aprovamos aqui no Congresso a mudança da meta de superávit primário. Se for para criminalizar isso, temos que criminalizar a nós também, que fomos nós que mudamos a meta do superávit primário. Nós que aprovamos o PLN 5. Só que a maior parte dos estados brasileiros, sabe o que aconteceu? Nem a mudança da meta houve. Aí sim, era um crime contra a lei orçamentária. A maior parte dos estados brasileiros simplesmente não cumpriram a meta. E editaram vários decretos. Não teve nem essa correção que teve aqui no governo federal. Eu já falei aqui do caso de São Paulo. São Paulo foram 31 decretos suplementares assinados pelo Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin cometeu crime? Não. Ele mudou a meta? Mudou a meta. Igualzinho aqui. Eu queria afastar a presidente por isso. É uma loucura. E aí eu quero chamar a atenção dos decretos, que pouca gente tem explorado. Na verdade, o debate está muito raso aqui sobre esse tema. Eu acho que os senadores, os deputados têm que ler o relatório do deputado Jovai Arantes. A gente discutiu em cima dos fatos. Porque eu volto a dizer, o impeachment é um processo político, mas também jurídico. Temos que analisar as questões concretas objetivas. Dos decretos, houve R$ 95 bilhões. Só que desses R$ 95 bilhões, R$ 92,5 bilhões foram decretos em que você criava um decreto no momento e anulava, cancelava outra dotação assinamentária. Eles dizem, esse não tem problema. Aí eles vão para R$ 2,5 bilhões. Desses R$ 2,5 bilhões, R$ 700 bilhões foram de pagamento de juros. Sai disso. Não tem a ver com o superávit primário. Aí você fica com R$ 1,8 bilhão. Desse senador Cristóvão, Vossa Excelência, que foi reitor, 70% desses decretos destinaram-se ao Ministério da Educação para itens como universidades federais e hospitais de ensino. E 30% para outros poderes. Justiça Federal, TCU, Supremo Tribunal Federal. Tem um caso da Justiça Federal e eles não entendem isso. Eu tenho certeza que os autores do pedido de pista não entenderam. Esses casos aqui, eles dizem o seguinte, foi caso em que houve excesso de arrecadação ou superávit financeiro. Mas superávit financeiro e excesso de arrecadação nessas rubricas. Teve um caso desses decretos da Justiça Eleitoral que foi o seguinte, concurso público. Só que muito mais gente se inscreveu no concurso público. E a arrecadação da Justiça foi maior. Então ela estava pedindo autorização ali para utilizar aqueles recursos daquele concurso público. Mas vamos aqui ao caso das universidades federais, que são 70%. No caso das universidades federais, os decretos são resultado de um acordo com o próprio TCU, de dar mais transparência aos orçamentos das IFES. Acontece o seguinte, as universidades possuem muitas receitas próprias, prestação de serviços, pesquisas financiadas, programas de extensão, etc. Até pouco tempo, as universidades depositavam esses recursos nas fundações de apoio à pesquisa e havia críticas na transparência desses recursos. A partir de 2013, esses saldos passaram a ser consignados de um ano para outro no Orçamento Geral da União. O mecanismo de as universidades receberem esses saldos são exatamente os decretos suplementares. Importante observar que as universidades são entes autônomos do serviço público. Artigo 207 da Constituição. Portanto, a questão dos decretos do MEC é de ordem orçamentária e não fiscal. Não existe, nesse caso, qualquer intenção de maquiar déficit. Exatamente o contrário. Aumentar a transparência do gasto. Isso aqui é muito importante porque há uma confusão muito grande sobre as razões para esse pedido do impeachment. E vale dizer, senador Kushoff, em relação à meta fiscal, a lei de responsabilidade fiscal controla a meta fiscal pelo decreto de contingenciamento, que está no artigo 9 da lei de responsabilidade fiscal. Esses decretos aqui não têm nada a ver. Estamos falando de orçamento, não de execução fiscal. O que houve nesses decretos, e o ministro Nelson Barbosa foi muito feliz a utilizar o exemplo do supermercado. A pessoa vai com R$ 100,00 no supermercado, mas ela mexe na lista de compras. É isso que acontece nos créditos. São remanejamentos internos dos ministérios. Então, você vai com R$ 100,00, mas decide mudar. Em vez de dois quilos de feijão, você decide fazer um quilo de feijão e um quilo de arroz. Então, é errado a visão que, com esses decretos, se gastou mais, mesmo R$ 100,00. É o decreto de contingenciamento que faz isso, que é dois em dois meses. Tem um relatório resumido de execução orçamentária. Se cai a arrecadação, o governo tem que fazer o decreto de contingenciamento. Então, há uma grande confusão sobre isso. Eu tenho ido estudar, ler as coisas, mas, infelizmente, o debate fica muito superficial aqui sobre isso. Agora, tem uma questão até que... Tem algumas discordâncias aqui sobre esse ponto com o Cristóvão, mas o que está por trás desse pedido de impeachment é altamente ideológico. É uma visão aqui de endeusamento do superávit primário. E, de fato, se essa visão do TCU passa, você não pode, você está proibido de fazer qualquer tipo de política de ciclo. Porque eu defendo a responsabilidade fiscal. Eu defendo o equilíbrio orçamentário. Agora, nós temos visões diferentes. Nós achamos, sim, que momentos de recessão econômica, como que a gente está vivendo, você tem que aumentar o gasto público, aumentar os investimentos, aumentar o gasto social, para recuperar a economia. Em outros momentos, não. Quando a gente está crescendo bem, você tem que fazer superávit maior. E aqui no Brasil, está claro, a gente só melhora a situação fiscal quando a economia cresce. Você sabe que Fernando Henrique Cardoso fez um ajuste muito grande no segundo governo seu. Mesmo assim, a dívida subiu para 60% do PIB. E o presidente Lula pegou de 60% do PIB e trouxe para 34% do PIB. Então, tem uma visão aqui, nesse debate, do próprio pedido das pedaladas, excessivamente, eu diria, ultraliberal. De um fiscalismo violentíssimo, que ingessa o governo e impede o governo de fazer políticas anticiclos. Eles querem, aqui no Brasil, o programa do Michel Temer, Aponte para o Futuro. Eu alerto, senador Cristóvão, que eu tenho dito que aquela Aponte para o Futuro, você destrói o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e o legado de Getúlio Vargas. Ulisses Guimarães porque os direitos sociais na Constituição são o segundo capítulo. Atrás apenas dos direitos e garantias individuais, coletivas. Direitos sociais. O que é que houve de revolucionário com Ulisses na Constituição? Nós universalizamos a lógica da educação e da saúde. Para isso, colocamos fontes de financiamento sem o qual não teria acontecido isso. Senador Cristóvão, a proposta da Aponte para o Futuro, que eu chamo de pinguela para o passado, do vice-presidente Michel Temer, quando ele fala em acabar com todas as desvinculações orçamentárias e fala de um orçamento base zero por ano, é trágica. Imagine as consequências de prefeitos não terem mais a responsabilidade de investir 15% de saúde e 25% de educação. Dos estados não poderem. A gente vê como tentam maquiar. E a sorte é que nós temos tribunais e Ministério Público que investigam. Mas a tentativa de maquiar o tempo todo é enorme. Esse projeto do Michel Temer seria o maior retrocesso em direitos sociais da nossa história. Os professores brasileiros não estão atentos a isso ainda. Como falar em Plano Nacional de Educação com isso? E por trás tem uma visão, no fundo, que está ali no programa do PMDB, que está também aqui nesse pedido do impeachment, que é o seguinte. Primeiro, nós vamos fazer o superávit, sobrar dinheiro para pagar juros e rendistas. Depois, o que sobrar, a gente divide. Vai para a educação uma parte, para a saúde outra parte, para programas sociais. Porque esse pessoal fica muito incomodado, como em momentos desses que a gente está vivendo, que a gente está tendo déficit, que, na verdade, não sobra dinheiro para pagar juros. Você apenas rola. Isso incomoda esse pessoal. O que está por trás, então, é essa visão. Eu acho que esse debate tem sido feito de forma superficial, mas eu quero chamar a atenção disso. A base desse pedido do impeachment tem uma lógica ideológica, na minha avaliação, ultraconservadora e excessivamente fiscalista. Agora, eu espero que esse Congresso e a Câmara dos Deputados, na próxima semana, não aprove...